Três homens foram presos suspeitos de realizar arrastões aqui na cidade. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias que você confere agora. Durante a prisão, houve perseguição e troca de tiros com a polícia. Josinaldo Frazão Paz, Ronald Silva Lopes e David Batista Moura foram presos em flagrante. O carro usado nos assaltos foi roubado na madrugada de domingo, na zona norte de Manaus. Três mulheres que também teriam participado do crime ainda não foram identificadas pela polícia. O trio vai responder por roubo majorado e associação criminosa. Também na região centro-sul, cinco homens foram presos quando entregavam pacote com drogas em uma residência. Com os bandidos, a polícia apreendeu uma pistola da polícia civil. Além da arma, os militares encontraram este revólver calibre .32, drogas e munição de diversos calibres. O grupo vai responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação ao tráfico e organização criminosa. E na zona sul de Manaus, um homem morreu após sofrer tiros dentro de uma sougue. Ele tentou assaltar o estabelecimento quando um cliente que estava armado reagiu. Um segundo participante do assalto conseguiu fugir. Rafael Duarte Meireles, de 20 anos, foi atingido por quatro tiros. Ao lado do corpo, a polícia encontrou esta arma de brinquedo. De Manaus, a gente vai para Itacoatiara. Lá na cidade, os taxistas fecharam as duas pistas da rodovia AM-010. Foi mais um protesto cobrando melhorias na pavimentação da rodovia. Motoristas, caminhoneiros e taxistas da Vila de Novo Remanso, no município de Itacoatiara, bloquearam a rodovia AM-010, no quilômetro 170, por volta das seis horas da manhã. Eles cobram das autoridades melhorias na infraestrutura da estrada. Tem muito buraco sobre a UBS, sobre os caminhões de abacaxi, sobre o nosso trabalho de táxi. A gente, de vez em quando, leva paciente. A reclamação dos buracos na estrada é muito grande. Segundo os manifestantes, a festa do abacaxi está se aproximando. E eles temem que as condições da estrada atrapalhem o fluxo de turistas. Essa já é a segunda manifestação em menos de um mês, aqui na rodovia AM-010. Os trabalhos de recuperação continuam lentos. E a paciência dos motoristas está cada vez menor. Difícil. E você confere agora outras notícias do nosso Amazonas, no Giro de Notícias pelo interior. Em Amaturá, a polícia prendeu três homens suspeitos de liderarem o comércio de drogas no município. Regilson Padilha da Silva, de 29 anos, João Fidelis de Oliveira, de 22, e Aldair de Oliveira, de 21, foram presos com 36 papelotes de pasta base de cocaína. O trio foi conduzido à delegacia do município e ficará à disposição da justiça. Em Coari, integrantes de uma quadrilha de piratas foram presos com drogas e munição de diversos calibres. Eric Garcia Falcão, Elquias Cordeiro de Melo e Eliene da Silva Moris foram presos após uma denúncia anônima. De acordo com a polícia, os três suspeitos fazem parte de uma quadrilha de piratas dos rios. Um quarto suspeito, conhecido como Edinho, conseguiu fugir. O trio foi conduzido para a delegacia de Coari. E em Tefé, uma operação policial terminou com a prisão de três suspeitos. No quintal da casa de um dos envolvidos, os policiais encontraram nove quilos de maconha enterrada. A droga era comercializada na cidade e em municípios vizinhos. Os três homens foram conduzidos à delegacia e permanecem presos. A polícia civil segue investigando o caso. E em Tabatinga, mais de oito toneladas de pirarucu ilegal foram apreendidas em uma embarcação. Patrícia de Paula tem essas informações para a gente ao vivo. Boa noite, Patrícia. Pois é, Alex, foi isso mesmo. O homem foi preso e o pescado foi apreendido na manhã desta terça-feira. E segundo a polícia militar, o peixe foi encontrado em sacolas de peixes legalizados e também em outras sacolas que não tinham o mesmo nome do peixe encontrado. Segundo informações, esse peixe foi pescado em localidades do Alto Solimões. E o destino dele seria ir à cidade colombiana de Letícia, que faz fronteira com o Brasil. O homem tem 34 anos e a embarcação onde ele foi encontrado e o peixe também apreendido era uma embarcação alugada no nome deste rapaz. Volto aí com você ao estúdio. Obrigado, Patrícia. Um absurdo, não é? A gente tem peixe para consumir de forma regular e as pessoas querendo ganhar dinheiro de forma desonesta acabam cometendo esse estímulo de crime e acabando com a nossa natureza. Vamos mudar de assunto, vamos falar de esporte. Coisa boa. O Manaus Futebol Clube agora tem motivo de sobra para comemorar. Além de conquistar a vaga na Série C na semana passada, o camisa 7, que ficou desacortado durante o último jogo, já está se recuperando e tem grandes chances de jogar a semifinal na Bahia. O jogo histórico que garantiu o acesso do Manaus à Série C no último sábado foi motivo de alegria para os 44 mil torcedores presentes na Arena da Amazônia. Mas durante a partida, uma cena deixou todos preocupados. O camisa 7, Diogo Dolen, saiu de campo numa ambulância depois de um choque na cabeça aos 38 minutos do primeiro tempo. Eu só lembro da dividida. Na hora que eu me abaixo para fazer o movimento de cabeceio, eu me lembro da dividida e depois que eu caí no chão eu já não me recordo. Para onde que a bola foi, se foi falta, se não foi, se o juiz... eu não lembro mais de nada. Os momentos de tensão acabaram depois que os médicos constataram que o jogador não sofreu lesões na cabeça e recebeu alta do hospital ainda no sábado. Teve um desmaio e teve convulsão no campo, no qual a gente fez os primeiros atendimentos. Os médicos estavam presentes, eu também. Levamos ele ao hospital realmente para fazer os exames. Depois do susto, agora o camisa 7 se recupera com exercícios de fisioterapia e treinos leves. na intenção de poder voltar logo aos campos e quem sabe participar da semifinal contra o esporte clube Jacuipense, time do interior da Bahia. Boa noite e até amanhã.